salve salve literados aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal escritores ecléticos mas antes de começar o vídeo de hoje você já sabe né deixa seu like se não deixou se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal o youtube vai avisar pra você mas as vezes o youtube esquece de avisar então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos pra você certo lembrando que agora quando você for ativar o sininho existem três opções avisar todas as notificações avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma seleciona a opção avisar todas as notificações lembrando sempre de deixar seu like que vai ajudar o youtube a entender que você realmente curte os vídeos aqui do canal e sempre continuar novos vídeos do youtube irá recomendados para você recadinho ventilador ligado calor extremo então só assim pra eu não derreter aqui diante de vocês certo outro recadinho o youtube está desinscrevendo pessoas do canal então verifique sempre se você está inscrito com o sininho ativado e sempre deixe seus likes pro youtube assim não ter desinscrevido mas de qualquer maneira toda semana passa aqui no canal beleza outro recado existem pessoas aqui no que assistem os vídeos do canal e não estão inscritos então faz favor se inscreve ativa o sininho e deixe seu like neste e nos outros vídeos que você vier assistir aqui do canal beleza outro recado mais importante de todos o canal escritores recléticos agora está com uma parceria com a marco editorial então agora utilizando meu cupom recléticos 10 tudo maiúsculo e sem acento no é você ganha 10% de desconto qualquer livro seja ele físico seja ele digital seja qual for o título ou gênero eu vou deixar o cupom e o site do editor aqui na descrição assim que terminar o vídeo corre lá adquire seu livro utilizando meu cupom e conseguindo 10% de desconto beleza 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 agora vamos ao assunto do vídeo de hoje feliz natal atrasado galera feliz natal atrasado me desculpe hoje é dia 30 dia 30 que eu estou gravando esse vídeo espero será a última gravação do ano com certeza né assim eu vou gravar outros vídeos mas é a última vez que eu estou gravando vídeos este ano então eu não podia deixar passar eu sei que muita gente passou um pouco triste porque ainda ainda está ocorrendo mortes de pessoas por conta do coronavírus mas em compensação muita gente agora está vacinada alguns já tomaram até a terceira dose eu e o meu irmão nós vamos tomar agora no início de janeiro então é uma luz no fim do túnel e eu espero que esses próximos natais seja feliz para todo mundo porque a gente precisa de esperança né graças a deus as coisas estão voltando aos normais as pessoas já estão conseguindo sair na rua sem máscara apesar gente que eu tô saindo na rua sem máscara muito tempo na rua tá não em local fechado e também treinar mas também treinar eu já quando eu fui treinar eu já tinha tomado a primeira as duas doses eu não lembro agora mas a primeira eu já tinha tomado eu tomei astrazeneca então graças a deus aqui em casa ninguém pegou coronavírus aqui em casa que eu falo os moradores aqui da residência tá não pessoas da família parêntese mas as pessoas que pegaram infelizmente a única pessoa que pegou coronavírus e faleceu da família foi meu pai então assim teve o pai de uma tia minha que era cunhada do meu pai mas eu já já não é família né é já não é é o sogro do meu tio irmão do meu pai então já não é da minha família ele também faleceu por conta do coronavírus e assim gente vamos ter esperança vamos valorizar a vida valorizar o simples fato de respirar nunca respirar foi tão importante nunca respirar foi tão algo tão essencial na nossa vida algo que muitas vezes a gente não levava tão em consideração mas graças a deus este vídeo está chegando ao fim e muitos hoje que venceram convide tomaram suas vacinas estão podendo comemorar hoje com suas famílias alguns ainda estão se recuperando né alguns que ficaram muitos dias na UTI que perderam massa muscular estão na cadeira de rodas mas vão recuperar entendeu não que é uma coisa que vai ficar para sempre não pessoa vai precisar fazer é fisioterapia reaprender a andar reaprender a viver e apreciar as coisas simples da vida certo como respirar então um feliz natal atrasado para vocês certo e que neste ano de 2022 muitas e muitas coisas boas possam vir para todos nós certo eu sou Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal escritores ecléticos se você curtiu e deixe seu like ativo se ativo sininho se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos eu sou Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal escritores ecléticos até a próxima pessoal fui E aí E aí Obrigado.